Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A Pro Regiane espera, sinceramente, que sim, que vocês estejam aí, ó, muito bem. Então, hoje nós vamos continuar trabalhando Grécia Antiga, em nossa aula de História, só que focando aqui em duas cidades-estados essenciais para a história da Grécia, que vai ser Esparta e Atenas. Então, hoje, nosso estudo é voltado para essas duas cidades-estados aí, fantásticas. Então, fiquem agora com a explicação da prova. E com a parte 1, que vai aí falar sobre a educação voltada para a Guerra de Esparta. Então, turminha, para vocês diferenciar, né, aí o modelo dessas duas cidades-estados aí, eu vou lembrar sempre o seguinte, que Esparta, ela vai estar ligada ao militarismo, por isso o nome, né, vai lembrar aí de Espada. Eram povos aí muito ligados à questão da atividade realmente militar. Enquanto Atenas vai estar muito ligado aí, minha gente, à questão do pensamento ligado à cultura, à arte, ao desenvolvimento realmente intelectual, tá bom? Então, enquanto está ligada muito à questão física, né, da disputa, a outra vai estar ligada muito à questão aí intelectual. Vai ser isso que vai diferenciar, vai ser o grande ponto aí de diferença entre essas duas cidades-estados aí gregas. Então, vamos seguindo aqui, porque, né, como eu falei para vocês, né, foi uma das que mais se destacou, por isso que a gente está falando aqui especificamente, a gente teve aí, ó, mais de 500, tá bom? Cidades-estados aí durante a Grécia Antiga, e a prova trazendo só duas, porque teve um destaque, né, por isso que a gente fala aí sobre ela. E aí, por sua estrutura voltada à questão militar, ao desenvolvimento aqui militar. Isso se dava pela influência dos povos dórios, tá bom? Eles foram aí, né, fundados pelos dórios, tá bom? Que eram aí, né, naturalmente guerreiros, né, e também tem até um pouco de violência no tratar com seus inimigos, tá bom? E aí migraram para a Grécia Antiga e fundaram aí Esparta, tá bom? Essa cidade aí, cidade-estado aí muito importante. Isso daqui, minha gente, no século, né, 9 antes de Cristo. E aí eu coloco para vocês também o seguinte, que Esparta surgiu às margens ali do rio Eurota, tá bom? Esse rio que está ali ao sul da Península, ali do Peloponeso, tá bom, turminha? Então, olha a localização aí para vocês entenderem também. Um dos fatores que levaram, além de serem, né, descendentes aí, né, fundados pelos dórios, outro fator que influenciou a questão militar, tá bom, dos espartanos, vai ser também a questão do seu relevo, tá bom? Muitos historiadores colocam que, por ter um relevo plano, diferente das outras cidades que tinham relevos montanhosos, eles tiveram que desenvolver aí, né, a questão do militarismo para defender seu território. Porque os outros tinham as montanhas, né, Então, era uma barreira aí natural. Eles não. Eles tiveram que criar e aí desenvolveram a questão militar. A educação era toda voltada para esse aspecto, tá bom? Tanto para homens quanto para as mulheres, tá bom? É um destaque aí também que diferencia eles. E a sua forma, a sua estrutura política era bastante centralizada, tá bom? Baseada aqui na questão da oligarquia, tá bom, turminha? Ou seja, caracterizava uma sociedade que não tinha aí, né, uma elevação. Você nascia uma coisa e se tornava outra no futuro. Não. Ela era uma sociedade hierárquica, muito rígida, que não tinha aí mobilidade social. Na classe que você nascesse, você ia permanecer, tá bom? Então, apresentando aqui rapidamente os principais características da Esparta, né? Então, a gente vai seguindo aqui, colocando a organização política. Ou seja, era uma cidade-estado, tá bom? Que aí, como as demais, né, era muito desenvolvida, só que seguia o caminho totalmente diferente das outras, que as outras eram muito voltadas à democracia, né? A própria Atenas aí é muito voltada a essa questão da democracia. Eles não. Eles já tinham aí, né, uma atividade, como a gente falou, mais ligada à oligarquia, tá bom, turminha? Então, na prática, como a gente vai colocar aí, né, de maneira mais concreta, exercia o poder centralizador, tá bom? Possuindo aqui dois reis, tá bom? Que tinham aí a figura e a função, tá bom? De organizar aí os demais órgãos que iam comandar essa sociedade, tá bom? Então, a Jerusa, né, e a Pela, aqui seriam as instituições mais importantes aí. E aí, a prova vai colocar além delas, né, né, reforçando com a função de cada uma dessas entidades aqui, nessa organização política, tá bom? De Esparta. Então, a gente começa falando aqui, né, da diárquia, que era o quê? Nada mais, né, do que o sistema, política que é onde dois reis governavam. Então, aqui, como era uma oligarquia, era dividido, tá bom? Então, não tinha só um rei governando. Então, ele fazia o aí, né, a forma de governo baseada em dois. Pra que se tivesse uma guerra, um ficasse, né, liderando essa questão militar e o outro cuidasse mais da questão da sociedade que ficava, tá bom? Então, eles tinham esse sistema aí baseado nesse governo aí mútuo, tá bom? De dois reis. E aí, um tomava decisões, estruturava, e o outro também tava ligado também à questão religiosa, também pra poder dividir aí as funções. A Pela, né, como a gente costuma dizer, era uma espécie de assembleia, que só os homens, né, com mais de 30 anos, poderiam participar, tá bom? Então, eles estavam excluídos aí quem não tinha nenhuma relação direta, né, com os espartanos aí. E também era outra dica aí, né, pra vocês lembrar aqui, só essas pessoas com mais de 30 anos, que eram nascidos aí em Espartas, poderiam participar da Pela, tá bom? A Jerusa era composta aí por 28 membros, tá bom? E o que é que chama a atenção aqui? Que era um conjunto, né, que a gente costuma dizer que era como se fosse uma assembleia aí de anciãs, ou seja, de pessoas mais velhas, mais idosas, tá bom? Então, aqui, pra fazer parte, tinha que ter já uma idade aí superior. E tinha a função de elaborar as leis, administrar e se fazer executar essas leis também que eles criavam, tá bom? Era como se fosse um tribunal supremo, tá bom? Essa Jerusa. E a última instância aqui, né, dessa organização política dos espartanos vai estar ligada aqui, né, a Euphorate, que vai chamar aqui, a gente chama essa instituição, tá muito ligada a questão da função de conduzir e realizar as assembleias. Quem é? Já que vocês perceberam que eles utilizavam muita assembleia pra decidir algumas coisas. Então, quem é que conduzia essas assembleias? Então, era formado por cinco membros que eram eleitos pra poder conduzir esse processo todinho aí de organização política dessa sociedade. Tá bom, gente? Então, a gente vai ter aqui esses principais pontos falando em termos de organização política. E a sociedade, né, espartana, como se dividia, né, aí com quais eram suas classes principais. Então, a gente tinha três classes aqui principais. Lógico, evidentemente, que como todo, né, como toda sociedade, essa daqui ainda mais, né, tava ligada muito à questão política, tava ligada à classe mais rica, tá bom? Então, eles tinham aí o poder mais de dominar e organizar tudo aquilo que a gente mostrou, né, no slide anterior, turminha. E aí, a prova vai focar o seguinte pra vocês, que existiam essas três camadas sociais, tá bom? Que não podiam se movimentar passando aí de uma para a outra, tá bom? Era dividida aqui de acordo com a questão econômica. A primeira é chamada aqui, né, dos espaciatas, que era a mais alta classe. Ou seja, era aquelas pessoas que tinham realmente condições. Além disso, né, tavam apenas aqui incluídos aquelas pessoas que tinham aí uma alta condição e que eram, que nasciam aqui em Esparta. Ou seja, só aquelas pessoas que nasciam realmente em Esparta, eles poderiam fazer parte aqui dessa primeira classe. Esses recebiam aí uma educação firme, militar, tá bom? Então, eles tinham que fazer esse processo militar aí bem severo. Já os periecos, né, que a gente vai chamar assim, eles já tinham aí, né, uma educação que não era, eles não tinham a obrigação, não recebiam esse treinamento aí militar, né, diferente dos espaciatas, tá bom, turminha? E outra coisa, era formado na maioria daqui por os artesanos, tá bom? E comerciantes. Era uma segunda classe aí, tá bom? O que diferenciava muito era essa questão do treinamento ou não militar. Mesmo que esses aqui, os periecos, eles tinham que participar em tempos de guerra, tá bom? Do exército. Recebendo ou não esse treinamento, tá bom? E tinha os ilotas. Esses daqui, gente, eram os prisioneiros de guerra. Seriam aqui ligados na questão do escravista, né, utilizado por essa função aí de escravos. Então, a sociedade espartana, ela estava dividida nessas três classes aqui. Os ricos, que nasciam em Espartas, tá bom? Os que tinham uma condição média, que eram os comerciantes, né, que eles até tinham uma condição alta, mas não eram nascidos de fato ali, né, então eles acabavam não recebendo essa educação militar, que era o que diferenciava essas duas classes. E o terceiro, que eram aqui os escravos. Vamos falar um pouquinho rapidinho da educação, né, espartana, que a gente já comentou, né? É uma educação voltada à questão militar, tá bom? Todo espartano deveria receber essa educação militar, pois ele era considerado uma propriedade do Estado, tá bom? Então, ele tinha que ter a habilidade para exercer aquelas funções, né, políticas que a gente comentou anteriormente, ou seja, defesa, e também ter condição aí, né, física para exercer funções políticas. A criança, que era recém-nascida, teria que passar por uma avaliação física e mental. As que não se encaixassem eram a lei eliminadas, né, a gente pode dizer a lei, né, eram sacrificadas. Olha como era a situação. E aí, com 7 anos de idade, as crianças, né, eram entregues ao governo espartano para que eles, né, cuidassem e a partir daquele momento iniciasse, né, a formação militar dessa criança, tá bom, minha gente? E aí, os espartanos eram considerados aí, a partir dos cidadãos de 30 anos. Quando chegavam os 30 anos é que eles, de fato, eram considerados aí cidadão, espartano, de fato. Porque já tinha partado por todo o processo que levava ele a essa consolidação. Ok, gente? E aí, ele poderia ficar até os 70, né, 60, 70 anos dentro aí desse processo de poder servir e lutar aí. O que diferenciava os homens das mulheres? Já que eu falei para vocês anteriormente que os dois recebiam treinamento militar, né, recebiam aí essa questão do poder militar. É que os homens, né, tinham aí, né, um treinamento mais rígido, né, passavam aí por várias fases, né, que eu já comentei, dos 7 anos que todos eram entregues, mas ele tinha uma outra etapa dos 12 anos, né, até mais ou menos os 18, que ele tinha que viver, né, isolado, fazendo um processo de treinamento mais intenso, tá certo? Minha gente, já as mulheres, elas recebiam treinamento físico, né, para que pudesse ter vigor para, né, a questão aí, né, de ter filhos, né, saudáveis. Então, o treinamento era mais para o condicionamento e o melhor, né, condicionar aí seu corpo, tá certo? Então, estava muito voltado a essa questão, mas os dois, né, recebiam aí o treinamento militar. Ok, turminha, e aí, né, outro ponto aqui, que quando ela chegava na idade, realmente, né, casava e tinha que passar por um teste aí de fertilidade para poder, né, ser entregue aí ao casamento. Era outro ponto que marcava aqui a questão feminina, né, em Esparta. Turminha, a gente finaliza nossa primeira etapa, tá bom, aqui da aula falando sobre Esparta. Vamos para o próximo, né, ponto aí, falar um pouquinho agora sobre Atenas, tá bom? Então, bora lá! Olá, meus amores! Então, aqui a gente está numa continuação, né, da nossa aula anterior, tá bom? Precisa ter assistido a aula anterior, se não assistiu, tem que voltar lá, tá certo? A parte 2, na aula 1, a gente falou sobre Esparta. Nessa parte 2, vamos falar um pouquinho agora sobre Atenas, tá bom? Então, vamos aí, turminha. Os artenienses, eles tinham aí uma estrutura um pouco, não, bastante diferente de Esparta. Por quê? Porque eles tinham uma educação, volta para a questão cultural, política, intelectual, Como eu falei para vocês, né, que diferenciava demais aí dos espartanos que estavam muito ligados à questão militar. Então, aqui, minha gente, né, a educação tinha outra função. Era o desenvolvimento, realmente, inclusive, de questões políticas, né, cultura, que era supervalorizado aqui nessa sociedade. Era uma outra polis, tá bom? Uma outra cidade do estado que se destacava entre aí, né, as mais de 500 que a gente teve aí no período grego. O que que marca essa sociedade? Vamos começar colocando que alguns historiadores, né, dizem que eles tinham nascido, né, ali mesmo. Não tinham tido nenhuma invasão, nem processo de formação. Mas, muitos negam, né, como eu já falei para vocês, muitos fazem essa negação, essa ideia. E atrelam, né, provavelmente, à fundação de Atenas, né, à questão dos Jônios. Então, eles são aí os descendentes austenienses aí nesse processo, turminha. Que foi fundada ali na planície Ática, tá bom, gente? Próxima ao mar Egeu. Por isso, também, a sua questão aí dinâmica. Muito ligada à minha questão comercial. O que, né, ajudou, inclusive, que ele tivesse aí, né, uma relação e um contato com outros povos. Surgiu, né, em um território bastante acidentado. Ou seja, que tinha muitas cadeias montanhosas. E que outro ponto que chamava atenção aqui da sociedade, né, e do território ateniense, gente, era a questão do solo ser muito árido. Então, a agricultura não era uma possibilidade ali naquele momento. Então, eles tinham que, realmente, se voltar para o comércio marítimo. Nesse processo de comércio, como eu falei pra vocês, eles acabaram conhecendo vários povos, agregando cultura, né, pensando aí, repensando essa questão cultural, né, se apropriando, inclusive, de alguns costumes desses povos. Tá certo? Os atenienses, né, desenvolveram vários sistemas políticos, tá bom? Diferente da Esparta, que ficou só muito ligada aqui na oligarquia, aqui a gente teve monarquia, teve aristocracia, a própria oligarquia, tirania e, por último, eles desenvolveram aí um processo de democracia. Lembrando sempre que aquela palavra democracia, né, não como nos dias de hoje, mas já numa ideia de ser mais democrata. A democracia que a gente conhece hoje surge aqui, nessa poligrega, tá bom, gente? Então, vamos seguindo aí. Eu, primeiro, quero falar sobre a questão da organização social. Aqui são as classes que a gente ia dividir essa sociedade ateniense, tá bom? Ateniense aí. Então, o que a gente observa aqui? Dependia fundamentalmente da economia, tá bom? Pois, né, nela era que a gente via quem controlava, né, essa sociedade. Muito ligada à questão desse comércio. Não havia também, assim como o Esparta, a questão da mobilidade social. Mas poderia ter a melhor condição. Você não trocava de classe, mas você poderia melhorar a sua condição dentro da classe que você estava. Não participava das decisões aí, né, na princípio aí, né, os estrangeiros, os escravos e também as mulheres. A mulher aqui, né, em Atendu, ela tinha uma função mais retraída. Por mim, ela não participava de nenhuma forma aí dessa política, dessa organização, tá certo? Então, ela era bem deixada de lado mesmo. Então, essa sociedade estava dividida da seguinte forma, tá? E aí, a gente vai precisar prestar bem atenção, porque aqui, né, a gente vai ter uma divisão maior. Em Esparta, a gente tinha três, né, aqui a gente vai ter uma divisão em cinco classes. Tá certo? E a gente vai começar sempre aí, né, do mais alto, a classe mais alta, até, né, a questão dos escravos aqui, que tinha a denominação de escravos mesmo. Tá bom, Dormir? Então, a gente vai começar com Euprápida, que vai ser, gente, a classe que era descendente direta dos jônios, que eram quem? O povo que fundou, né, essa população arteniense. Então, eles tinham uma descendência direta e tinham que ter nascido na cidade, tá bom? Pra ser considerado aí dessa classe. Normalmente, eram grandes comerciantes, né? Estavam muito ligados a essa questão aí do comércio. Ou, quando tinha a questão, a possibilidade aí, né, da agricultura, que eram poucos, mas tinham alguns, estavam ligados também a questão da fabricação aí do vinho e do azeite. A gente já falou que eram, né, produtos bem ligados à questão aí arteniense. Aqui a gente tinha os geóigos, que eram quem? Esses daqui eram camponeses, tá bom? Que trabalhavam nas terras aí do pessoal que tinha mais dinheiro. Mas tinha esses camponeses também que formavam aí uma classe específica, tá certo? Trabalhando aí nessas terras da aristocracia. O deniurgos, eles vão ser aqui os artesãos, tá bom? Desse momento aí de a sociedade arteniense. E também pertenciam também aqui a um pequeno grupo de comerciantes, tá bom? Que tinham o menor poder aí, tá bom? Tinha participação política bem tímida, né? Praticamente não acontecia, não acontecia. Somente quando era alguma coisa muito ligada ao comércio do qual eles faziam parte, tá certo? O metecos, que vão ser aí os estrangeiros, que eram livres, mas que não tinham aí nenhum direito político. E por último, a questão dos escravos, que a gente já sabe que aí realmente não tinham direito e eram ainda obrigados a trabalhar em várias funções dentro da cidade e para algumas pessoas específicas, tá bom, turminha? Seguindo aqui, a gente vai iniciar o nosso estudo sobre a questão da democracia. Como é que a gente chega a esse processo de democracia? Nós vimos no ensinado anterior, né? Que a gente tem aí uma... Ele passa por vários estágios políticos, né? Lembrando sempre, né? Que passou aí por tirania, né? Como o último estágio, já não é uma passagem. Mas a gente teve outras formas, né? De organização política. E a gente precisa entender como é que essa democracia, que é tão importante para a gente hoje, nasce. Por isso que o nosso estudo aqui se aprofunda um pouco mais. Então, esse sistema político, né? Ele foi muito utilizado, tá bom? Passou a grande maior parte do tempo sendo utilizado aí, né? Pela sociedade artemiense aí. E, embora aí a palavra, né? Democracia, que significa aí, né? Esse governo do povo, era uma organização aí... Nessa sociedade grega, Ela era uma organização, como eu falei para vocês, que não tinha participação aí do povo, né? No 100%. E a gente tinha aí algumas exclusões. Então, por isso que eu falo para vocês, que é uma democracia, né? Com a cara grega. Porque não participavam aí os cidadãos que não eram nascidos, tá bom? Em Atenas, nesse processo aí. Ou que nasciam ali, mas não tinham a descendência. A mãe, por exemplo, não era uma artemiense, tá bom? Então, eles excluíam aí a grande maioria da população, né? Que seriam os escravos, as mulheres, né? E outros públicos aí masculinos que não se encaixavam nessas... Como eu posso colocar? Nessas categorias que eles colocavam aí, para poder definir. Tá bom? A situação da mulher na sociedade era totalmente dependente do controle do homem. Tanto do seu pai, como quando se casava com o seu marido. Tá bom, gente? Então, desde sua infância, a mulher tinha essa função, tá certo? Para casamento, né? E ficava aí muito ligada a essa questão. Então, se... Então, tem uma regrazinha, né? Até para essa questão do casamento. Porque o casamento, né? Relacionava, né? Essa ansiedade, muita coisa. Se a mulher não tivesse irmãos, né? O seu marido passaria a pertencer ao seu pai. Se ela tivesse irmão, aí seria ela que pertenceria totalmente à família aí, ao seu marido. E esse detalhe aí, por isso que precisava observar todo o laço familiar para realizar esse casamento. Seguindo aí, tem algumas palavras dentro dessa ansiedade artemense que você precisa ficar ligado. A primeira é a própria polis, tá bom? Que era um espaço público. Ele utilizava, né? Esse nome é quatro pra definir os espaços públicos. Que os homens, né? Livres poderiam aí participar das decisões, das discussões aí sobre política. Que era um assunto muito frequente, já que eles trabalhavam muito. Outro ponto, gente, é o geneseu, por mim. Que eram as casas, né? Tinha um espaço público, mas também tinha as discussões relacionadas dentro de casa. Que eram feitas aí, né? Cada um no seu ambiente, no seu espaço particular. Mas você poderia se levar também a essas discussões. Então, são aí questões que significaram ficar atento. Outro ponto é a questão da religião doméstica, né? Grega, que tinha aí a questão de cultuar, mas a questão dos vivos. Era um dos pontos que marcava muito essa questão da sociedade artemiense. Então, era tudo colocado em memória aí dos vivos, tá bom? Dos presentes, sabe? Então, quem ficava depois dessa morte? Como é que seria trabalhado essas pessoas? Então, era muito voltada a questão dessas pessoas que eram aí, né? Que ficavam, tá bom? A gente tinha aqui as nossas pitonisas, tá bom? Que eram mulheres divinas, tá? Que aí eram pouquíssimas, estavam organizadas e colocadas em pontos aí estratégicos, tá bom? É outro ponto que marca. E a educação. Que era destinada a formação, realmente, do pensamento cidadão, tá bom? Que as pessoas eram colocadas, realmente, para pensar e refletir a sociedade, as indagações da sociedade. Vamos agora entender essa construção, né? Dessa democracia, de fato. Então, Atenas foi, né? Uma monarquia centralizada no Basileu, tá bom, minha gente? Que era onde cabiam as decisões aí políticas. Tudo girava muito aí em torno dessas discussões. Por isso que a gente diz, ó, que é um pouco ligado à questão aí, ó, do pensamento intelectual. Isso mudou à medida que os setores da economia passaram a fortalecer, tá bom? E aí a gente teve aí uma... Se sobressaindo uma certa classe. Todo mundo discutia até naquele momento, mas aí uma certa classe ela começou a ganhar muita força e muito poder, sexto ano. A partir desse momento, a gente teve aí, né? Já uma transformação, uma mudança. O comércio, né? E a produção agrícola foi só fortalecer essa aristocracia, tá bom? Que enfraqueceu o poder do rei e iniciou um novo sistema, né? Um sistema onde uma classe, ela tinha mais poder. Quem era essa classe? Era o chamado dos legisladores, tá bom? Que passou a controlar essa política aí. Então esses legisladores, eles serviam aí como essa espécie de controladores. E aí, minha gente, a gente tinha as instâncias políticas que passaram a ser utilizadas. Olha a troca aí de toda essa organização política. Essa organização política significa o quê mesmo? Significa como a sociedade ia ser conduzida a partir daquele momento. É muito importante que você observe isso. Então, gente, quando a gente começa com o quê? Com arcontes, tá bom? Que essa estrutura do arcontes passava a ser composta por três figuras. Três figuras. Tinha o arconte rei, que existia aí a função de monarca. E também ligada à questão religiosa. Ou arconte rei, religiosa. O arconte epônico ou epônio, como alguns constos vão chamar também, cabia a questão da interpretação e aplicação da justiça. E o terceiro, que vai colocar aqui o Pelémarco, o arconte Pelémarco, cabia a defesa do território, a dominação por uma questão do exército. Primeira instância. Segunda instância, era o arepago. Essa segunda instância era um conselho de artemiense aí, que tinha dentro desse conselho espaço para debater essas questões políticas. Criar lei, pensar em toda essa estrutura. Tá bom? Então, esses dois aí eram as novas estruturas que foram criadas a partir da ideia dos legisladores. Outro ponto. Eles tinham a função de controlar a questão política, né? E cabia aí essa classe, né? Que era a mais rica. Fortalecer esse pensamento, né? Total aí. E aí, minha gente, quando a gente fortalece em uma, as desigualdades começam a ficar claras. Todo mundo não vai querer aí que essas desigualdades acontecessem. Então, começou a se ter aí uma grande insatisfação popular sobre essa classe que sobressaiu aí, que estava aí, né? Mais visível. E aí, minha gente, vai ter essa figura aí dos legisladores sendo criada para poder acabar com isso. A prova vai colocar de forma bem rapidinha para que vocês entendam essa função desses legisladores. Tá bom? Então, eles tinham aí, né, a função de começar a redistribuir as terras e a organização social em Atenas, sexto ano. Ou seja, não eram eles que iam fazer o que estava sendo pedido pelo povo. Que era uma maior distribuição da terra. Porque a terra era o grande ponto ali do poder. Então, minha gente, surgiram os legisladores que eram eleitos, né? É aí, dentro da Arcontes, para exercer essa função. A gente teve dois aí que se sobressaiu. O primeiro, né, que vai ser o Drácon. Ele acaba, né, aumentando ainda mais essa diferença aí social, né? Ele começou a ser pressionado aí para a questão dos conflitos que estavam acontecendo. Ele assume esse poder. Mas quando ele chega, ele ainda fica com a classe dominante. E as leis que ele cria é somente para atender aí essa questão dessa classe dominante. Ou seja, qualquer desordem social ia ser combatida aí, né, de uma forma bem pesada. Então, ele mantém como está. Mesmo sendo eleito para fazer diferente. O que ele vai fazer diferente, de fato, aí vai ser Salom. Então, Salom, ele vai realmente nesse contexto que ele chega ao poder. Ele vai fazer uma diferença aqui na ideia dos legisladores. Ele vai apresentar um conjunto de leis que faziam as tão sonhadas reformas que os artemiense estavam aí pedindo. Tá bom, Dorminha? Então, deixa aí realmente essa classe que eram aqui os eprápidas, né, bem insatisfeito com essas medidas. Porque ia atender, de fato, aí ao povo. As principais medidas foram o fim da escravidão por dívida, a libertação dos escravos e a mudança aí de critério para participação política, tá bom? Então, incluíam aí, né, mais pessoas nessa participação. Tá bom? Então, esses legisladores eram fundamentais. Por último, a própria coloque para vocês, né, essa questão de como as pessoas, né, mais pobres começaram a ter direito, inclusive, de participar e a votar nessas assembleias, né? Embora não pudesse concorrer a esses cargos públicos, mas eles podiam participar, tá bom? Então, tinham aí iniciado um processo, né, de participação maior. Mas ainda, né, que a participação, né, era restrita. E algumas desigualdades ainda permaneciam, tá bom? Então, a gente tem duas formas aqui de governo, tá bom? Que chegaram e fizeram aí as reformas defendidas pelo povo, né, continuam aí. E, de contrapartida, se atendia o povo, não atendia a classe dominante, né? Então, gerou essa insatisfação. E o segundo vai ter aí essa reforma, né, bastante ligada aos legisladores, tá bom? Então, para atender esses legisladores. E também, voltando aqui, é a questão do interesse político, turma. Então, aqui nessa finalização, né, de Artenas, a gente vai perceber que tem aí a entrada de outras formas de governo, mas que são aí já para atender mais a questão da democracia grega, tá bom? Essa democracia que tinha essa cara mais diferenciada. Tá certo, turminha? A gente vai finalizando aqui o nosso segundo vídeo sobre, né, aqui apenas para vocês. Tá certo, ó? Beijo da pró. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.